Oi gente, e bom, estamos aqui para o último episódio da Disponível no Mordance até amanhã, quarta-feira. O bando vai sair às 16. Só agora. Só vamos. Só vamos começar isso aqui. Tá? Quando chegar a partir da Pro eu apareço novamente, então vamos para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Uffo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou chegando Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto